Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, olha que legal! Começou a temporada de exposições tanto do calendário Kaob como do calendário da UNO. E hoje eu estou aqui na cidade de Leme, é a primeira exposição do calendário da UNO. Eu estou no ginásio de esportes Valdomiro Macarenco, rua Doutor Arnaldo Salles de Oliveira, no centro de Leme. É muito fácil de chegar. Eu mesmo vim de São Roque para cá, você sai da rodovia, já tem um acesso super fácil para chegar. O ginásio é ótimo, tem lugar para estacionar, o ambiente é incrível. A exposição começou ontem na sexta, hoje fica até as 8 da noite e amanhã até as 5 da tarde. As 16 horas, desculpa, as 4 da tarde. O pódio está lindo, as espécies estão incríveis e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que tem aqui em Leme. Fui muito bem recebido, o pessoal da associação aqui é muito legal. Olha, vocês não fazem ideia. Então quem é da região, quem é de Americana, Limeira, Arara, Espirassununga, todo mundo, até de Rio Claro, Rio Claro está perto para vir para cá. Então quem for da região, aproveita, a estrada está boa, pega o carro, vem para cá. Até as 20 horas hoje acontece a exposição aqui em Leme, ok? Então eu vou começar por esse lado que eu vou deixar o pódio por último, que está incrível o pódio. O legal da gente visitar as exposições em outras cidades é que a gente consegue ter acesso a espécies e ver plantas que às vezes a gente só vê na internet, não consegue ver em outra época porque não tem na nossa cidade ou não foi em nenhum lugar ainda que a gente possa comprar, tá? Então olha que legal. Aqui, nessa parte, nós temos híbridos. Vocês vão ver quem é essa daqui, ó. Essas plantas são do Orquidário da Serra. Olha que legal. Quanta gente veio participar dessa exposição de Leme. Os Orquidófilos de Pirassununga também estão aqui. Deixa eu ver o que tem de legal. Ó, a Gutata. Ó, 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 ó. Nada, não é Gutata, essa é uma Choufidiana. Olha que linda. Choufidiana, pensei que fosse uma Gutata. Não é Labiata Cerulia. Nossa, a Labiata Cerulia é uma das mais lindas que tem. Adoro, 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 adoro. Deixa eu ver o que mais tem de legal aqui. Ó, tem Dendobrio Florido, agora. O Púrpuro. O que mais? De bem legal. Olha essa Rincostilis. Que bonita. Ó, que interessante. Legal, né? Muito legal. Bom, ó, Forbesse é uma planta simples, né? Que as pessoas não dão muita importância. Olha que graça essa tolceira de Forbesse. Eu gosto de Forbesse. Eu não dispenso essa planta. Eu acho que ela fica linda. Se ela é em tolcera, fica incrível. Acho muito legal. Entendeu? Muito, muito, muito legal. Tem bastante híbrido aqui, viu, gente? Ó, pra quem gosta que nem eu, híbrido com braçávula. Ó, tem bastante, viu? Gostei, tá bem legal. Olha que coisa mais linda esse Dendobrio, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. É de Poços de Caldas. O pessoal de Poços de Caldas que trouxe. Catacetum. Ó, um Fimbriatum aqui. Outra coisa. O pessoal fala, ai, Catacetum Fimbriatum é muito simples. Eu amo todos os Catacetums. O Fimbriatum, em especial, pra mim, é uma planta que tem um perfume incrível. Eu adoro o perfume do Fimbriatum. E enche de amelieuglócia, quando você tá com o Fimbriatum florido. É incrível. Olha aqui as Vandas. Essa planta aqui é de leme mesmo. É do pessoal da Associação de Leme. Não sei se é do Douglas. Olha isso aqui. Olha que bonita esse híbrido aqui. Ó. Bem legal. Muito legal. Bem linda. Tô gostando bastante, gente, da Associação aqui, da Exposição de Leme. Tá bem legal. Ó, Falenopsis. Por que não você ter uma Falenopsis linda dessa? Ela pode vir tranquilamente pra uma exposição. Olha aqui. Olha o tamanho desse Fimbriata. Olha que planta incrível. Ó o perfume que essa planta solta. Entendeu? Tô passando aqui. Ó o Douglas. Dá tchau pra Orquidicas, Douglas. Ó o Douglas que me chamou. Né, né? Vem pra cá. Douglas que me chamou pra cá. Vem pra cá. Vem pra Leme. Vem pra Leme. Vem pra Leme. Tá muito bonita a exposição. Tá bem legal. O perfume aqui tá incrível. Ai, assim... Olha outro Catacetum aqui. É um barbato. Ó. Bom, eu sou suspeita, né? Pra mim, Catacetum são... Todas as Orquídeas exóticas são as que eu mais gosto. Por isso que eu acabo cultivando mais espécies. Entendeu? Olha, meu Deus do céu. Olha isso com flor feminina. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Isso aqui. Olha isso. Ai. Olha o denticulado. Meu Deus. Um mais lindo que o outro, gente. Ai vai falar. Vanessa, só tá mostrando... Catacetum. Mas é que tem um mais lindo que o outro. Se eu for mostrar todos aqui, a gente vai ficar maluco. Não tem jeito. Mas olha que interessante. Olha que coisa mais linda que ficou o pódium do pessoal de Leme. Olha isso. Olha que organização. Que coisa mais linda que ficou. Agora eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês as plantas que estão no pódio. Que aí eu vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto. Tá um pouco distante. Mas olha isso. Olha lá atrás. Não sei se dá pra vocês verem. Tem um gramitofilo. Tá vendo que coisa mais linda? Olha isso. Aqui na frente. Um híbrido. Aqui, ó. Uma BLC. Ganhou pódium. Não importa que seja híbrido. Olha isso aqui que gracinha. Uma ciantera. Tá muito legal o pódium deles. Mas o que eu quero mostrar pra vocês em especial... É uma... Ai, tem um Piliatum Album. Piliatum Album. Um lindo que tá aqui no pódium também. Acho que ele é da Dani. Piliatum Album é da Dani. Olha isso. Olha que incrível. Agora, essa planta que eu vou mostrar aqui é de tirar o fôlego. É um Trichoglots. Tá? Eu tenho essa planta. Dá uma olhada na altura dessa planta. Olha o meu tamanho. Olha onde eu tô do lado da planta. Eu tenho praticamente 1,80m. Olha isso, gente. Olha que coisa mais incrível. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de longe pra vocês o tamanho dessa planta. Fala sério. Merece ou não merece um pódium? Tá incrível, não tá? Olha isso. Vou mostrar de novo do começo da planta. Ó. Olha só. Não acaba a planta. Olha isso. E aqui ela tá no chão. Incrível. Incrível. Não tenho o que dizer. Então, pra quem tá aqui na região, mesmo quem não tiver, pega o carro, vem pra cá rapidinho de rodar. Então, hoje, nesse fim de semana, tá acontecendo a 24ª Exposição Nacional de Leme, aqui no Ginásio de Esportes Valdomírio Macarenco, na rua Doutor Armando Salles de Oliveira, no centro de Leme. Então, quem tiver em casa, quem tá de folga, vem hoje, vem amanhã. Hoje fica até as 8 da noite, amanhã até as 16. Vem participar. A área de exposição tá linda. E daqui a pouco eu vou subir pra vocês, vou fazer o vídeo da área de vendas, ok? Beijinho. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.